Tira-turu, tira-turu, oh-ah, oh-ah Tira-turu, tira-turu, oh-ah Edu Na madrugada, abandonada Que não atende o celular Tirando onda, cheio de barra Achando que eu vou ter doar Pra me enxergar, eu tô bolada Amor a quem não quer, sou eu Não me dá bola, senta e chora Porque você já me perdeu Vale pra caramba, tremendo vacilão Tá tudo arrependido, vai comer na minha mão E era um cara, mas não é bem assim Agora a baba bobo vai correr atrás de mim Vale pra caramba, tremendo vacilão Tá tudo arrependido, vai comer na minha mão E era um cara, mas não é bem assim Agora a baba bobo vai correr atrás de mim Tira-turu, tira-turu, oh-ah 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 Contigo fala, sempre chora, que você já me perdeu Fale pra caramba, tremendo vacilão Tá tudo arrependido, vai comer na minha mão Fale pra caramba, tremendo vacilão Tá tudo arrependido, vai comer na minha mão Fale pra caramba, tremendo vacilão Tá tudo arrependido, vai comer na minha mão Tira turão, tira turão, oh ah, oh ah Tira turão, tira turão, oh ah